O Senhor está me ouvindo bem? Como nós estamos aqui num seminário e num congresso e de todas as manifestações eletrônicas, eu trouxe algumas anotações à mão sobre a minha palestra para alterar um pouco o sistema e podemos conversar sobre tributação no comércio eletrônico. Eu quero dividir esses 30 minutos da minha exposição em três partes. A primeira é fazer uma análise rápida da Constituição no que diz respeito ao comércio eletrônico. Em segundo lugar, analisar concretamente o sistema atualmente vigorando em nível de legislação infraconstitucional. E nos últimos dez minutos, dedicar-me a tratativas que, em contato com os senhores parlamentares, estão preparando uma reforma constitucional tributária e reforma infraconstitucional. e de que forma nós poderíamos tratar para tender a uma redução da carga tributária no campo da comunicação. A análise da nossa Constituição é extremamente importante para que se compreenda que que o sistema constitucional atual só otorgou, só entregou, só permitiu que os estados tributassem a comunicação. Mas os estados têm exclusivamente o direito de tributar o serviço de comunicação desde que este serviço seja definido pela legislação federal. A Constituição, nos artigos 21 e 22, declara que a competência por delimitação do que seja de serviço de comunicação e, principalmente, de telecomunicação, é da competência exclusiva da União. E é fundamental que nós compreendamos isso para que se perceba alguns dos temas que têm sido levados aos tribunais e ainda não solucionados, em que os estados que podem tributar o serviço de telecomunicações, que os estados não podem interferir na definição do conceito, na conformação, no perfil definido pela Constituição, que entrega à União como competência exclusiva, privativa, definir quais são os serviços. E, neste particular, já temos, nesta colocação, algo que me parece extremamente relevante. Porque a Lei Complementar 87, que foi aquela lei que explicitou a presença dos estados com o ICMS para tributar os serviços de telecomunicações, tributou tais serviços muito além do que a competência que a Carta Magna lhe dava. Não precisa ser aquele que ler a Constituição um juízo para se perceber claramente que o que se deu como competência aos estados foi, no inciso 2, de tributar as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Se nós verificarmos, se percebe que os estados têm uma competência plena de definição, não de definição, de incidência sobre serviços definidos pela União na sua competência de atribuições de legislativa, em todas as operações internas e nas externas, exclusivamente, naquelas que se iniciam no exterior. É isso que está no texto constitucional. E que não foi o que o legislador complementar colocou, porque o candidato dos serviços de telecomunicações declarou que o fato gerador das prestações onerosas de serviços de telecomunicações, de comunicação por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a ampliação, a abranger o máximo que for, e considerou como tais serviços aqueles que fossem emprestados no exterior. Em outras palavras, passamos a ter na legislação complementar, que não pode alterar a Constituição, uma extensão de tributação de serviços prestados no exterior, mesmo de telecomunicações, como se serviços tributados aqui no país. Ora, se a Constituição não deu esta competência e só permitiu que o serviço prestado, começado no exterior, fosse aqui tributado, é evidente que a lei extravasou em todo o que não poderia extravasar. Mas, no que isto, isto é que levante-se, por que razão fez menção aos serviços iniciados no exterior e terminados no Brasil, e não fez menção aos serviços iniciados no Brasil e terminados no exterior, embora haja uma referência que as mercadorias enviadas para o exterior são imunas. Os legisladores complementares, aqueles que fizeram a lei complementar 87, eles declararam que todos os serviços seriam tributados porque, se necessário fosse uma imunidade na comunicação do Brasil para o exterior, essa imunidade teria que ser expressa da mesma maneira em que as mercadorias que vão para o exterior há uma imunidade expressa na Constituição. Mas o argumento não foi este, não foi esta a intenção do Constituinte. A intenção do Constituinte, ao falar das mercadorias como imunidade expressa, decorreu de um princípio fundamental, porque os Estados tinham entendido que uma parte da exportação de mercadorias que ia ser tributada, produtos semelaborados. E para fazer a distinção entre as mercadorias e os produtos semelaborados, o que fez o Constituinte? Tudo aquilo que começa no Brasil, mas é uma operação que não se completa, porque ela será prestada lá fora, embora iniciada no Brasil, ou as mercadorias fornecidas no Brasil, porque o ICM incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre dois serviços, para as mercadorias era necessária a imunidade expressa, para o serviço não, porque nas mercadorias, uma parte delas, os produtos semelaborados, esses produtos semelaborados seriam tributados. O que não ocorreria, evidentemente, em relação à prestação de serviços sem nenhuma, sem qualquer espécie de restrição. Dentro desta linha, por que razão o legislador complementar resolveu dar uma extensão que não está expressa no texto, dizendo que os serviços prestados no exterior deveriam ser tributados pelo ICMS no Brasil. No meu entendimento, e mereceria uma reflexão de juristas aqui presentes, de advogados, de chefes de departamentos jurídicos das diversas entidades, este acréscimo não constante da Constituição, de tributar também os serviços prestados no exterior, e não apenas aqueles serviços começados no exterior, daqueles serviços que começam no Brasil, mas o ponto de recepção lá fora, a evidência está fora de qualquer controle do Brasil, isto representa uma tributação, a meu ver, absolutamente inconstitucional. O que o sistema propõe, efetivamente, é a tributação do ICMS, dentro do Brasil, em todas as operações de comunicação e telecomunicação. E, quando fora do Brasil, apenas aquelas operações, isto é expresso na Constituição, que tem início lá e terminem aqui, mas que comecem aqui e terminem lá, não há possibilidade constitucional, por ser nesse particular a Constituição muito clara, no sentido de não dizer que esses serviços estão sujeitos ao ICMS, ter a tributação pretendida. E a tentativa de assemelhar as mercadorias não procede, porque nas mercadorias havia necessidade da distinção, porque os semielaborados são tributados pela Constituição, embora, no momento, excluídos de tributação pela Lei Complementar 87. Isso traz um outro aspecto também de relevância, que diz respeito à internet, que diz respeito às comunicações pelo sistema eletrônico. Haveria incidência de ICMS sobre internet? O ISS devido sobre os provedores, e a meu ver também, não há incidência nem de ICMS, nem de ISS. E por quê? Por aquela noção a que fiz menção rapidamente no início da exposição. Aos Estados cabe definir a incidência, mas o serviço é da competência constitucional de definição da União. E a legislação da União, se nós analisarmos a Lei nº 9.472, de 97, no artigo 60, todo o serviço representado pela internet, que os provedores, quando agem como intermediários e toda a parte equipamental utilizada, representa, na verdade, valor adicionado ao serviço de telecomunicações, mas não é serviço de telecomunicações. E não sendo serviço de telecomunicações, não pode ser sujeito à ICMS. Não pode o Estado dizer, apesar da competência ser da União, de definir o que seja serviço de telecomunicações, nós, contra o texto constitucional, definimos o que seja serviço de telecomunicações e resolvemos tributar por ICMS, dizendo, não é pela União serviço de telecomunicações. Nós não temos competência de definir, mas nós tributamos como se fosse serviço aquilo que é considerado um mero valor adicional. Parece que, também, esta reflexão terá que ser feita pelo serviço, pelos departamentos jurídicos, das diversas entidades, para que se tenha uma noção clara de que o que é valor adicionado, aquilo que é serviço auxiliar, mas não é serviço de telecomunicação, assim definido por quem tem competência legislativa para definir que a União não pode ser tributado pelo ICMS. O mesmo ocorre em relação aos provedores, que prestam um tipo de serviço que seria da competência dos municípios. E esta competência dos municípios só poderia ser exercida se este tipo de serviço estivesse prevista na lei de serviço. E a nossa lei de serviço é a 56 barra, 57 barra 86, anterior, portanto, à Constituição atual, não previu especificamente este tipo de serviço. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido que esta lista de serviços, aqueles serviços que são da competência do ISS, são serviços que têm de constar da lista, que a lista não é meramente exemplificativa, é uma lista taxativa. Essas noções constitucionais me pareciam fundamental trazer para os senhores, para que nós compreendamos um pouco a necessidade de reformulação do sistema e, pelo menos, de harmonização dos princípios que aí estão. Os senhores, mais do que ninguém, têm noção, porque estão vinculados ao setor, da excessiva carga tributária que temos sobre o setor de telecomunicações. Se nós analisarmos a carga tributária dos diversos países, nós vamos verificar que, no Brasil, nós chegamos a considerando os tributos estaduais e mais os federais, Cofins e PIS, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que deveriam também incidir sobre telecomunicações a uma carga tributária de 40,10%. Se compararmos essa carga tributária com a de outros países, como, por exemplo, a Itália, 9%, Turquia, 15%, Alemanha, 16%, Espanha, 16%, Portugal, 17%, Reino Unido, 17,50%, Áustria, 20%, França, 20%, Bélgica, 21%, Finlândia, 22%, Noruega, 23%, Dinamarca, 25%, Hungria, 25% e Suécia, 25%, um país que tem a mais alta carga tributária do mundo e tributa as telecomunicações muito abaixo do Brasil, se percebe que a nossa carga tributária está na contramão da história. Hoje está comprovado que quanto mais alta é a carga tributária, mais difícil se faz o desenvolvimento nacional naquele segmento incidido por uma carga tributária elevada. Os governos raciocinam com o argumento de que este setor é fácil de ser fiscalizado. E todo setor que é fácil de ser fiscalizado é preferível fazer com que a tributação incida elevadamente, porque desta maneira, como não sabem combater a sonegação, podem ter uma receita, mesmo que esta receita seja uma receita que prejudica o desenvolvimento nacional. E é nesse particular que eu gostaria de trazer uma outra referência de natureza constitucional. Quando comentei a concessão brasileira com o professor Celso Bastos, em 15 volumes, 12 mil páginas, pela editora Saraiva, e analisei eu especificamente, que foi o segmento que me foi dos diversos segmentos da concessão, mas o volume 6 do setor, o título 6 da concessão dedicada ao sistema tributário, de si uma reflexão muito grande sobre o princípio da seletividade. O que é o princípio da seletividade? Nós temos duas espécies de tributos. Os tributos diretos e os tributos indiretos. Os tributos reais, que são os indiretos, que incidem sobre as coisas, e os tributos pessoais diretos, que incidem sobre a pessoa, sobre ganhos da pessoa, como por exemplo o imposto sobre a renda. O princípio da seletividade para os tributos indiretos corresponde ao princípio da progressividade para os tributos diretos. O que vale dizer, sempre que se pretende fazer uma política redistributiva, e hoje tenho sérias dúvidas se o Estado é um bom redistribuidor de riquezas, porque sempre que o Estado retira da sociedade para redistribuir, distribui interna a corpores e não para a sociedade, e, portanto, não estou convencido até pela própria desmoralização do princípio da progressividade, depois da Segunda Guerra Mundial em todos os sistemas, onde caiu acentuadamente, mas o correspondente desse princípio, teoricamente, de redistribuição de riqueza, seria nos tributos indiretos ao princípio da seletividade. Quando um produto é essencial, a carga tributária nos tributos indiretos terá que ser pequena. A alíquota terá que ser pequena. Quanto menos essencial for um produto, tanto maior a alíquota. Quanto mais essencial, tanto menor a alíquota. E é interessante que o princípio da seletividade está nos dois tributos por excelência circulatórias, que é o IPI e o ICMS, os nossos dois impostos sobre o valor agregado. Ora, o constituinte, ao colocar a expressão que a seletividade é obrigatória no IPI e que o ICMS pode ser seletivo, levou o legislador complementar, aquele que fez a lei infraconstitucional, a entender que essa seletividade não seria uma obrigação para os poderes impositivos. E por essa razão entendeu que a telecomunicação não é essencial, que num país como o nosso, muito mais essencial do que a telecomunicações, por exemplo, no estado de São Paulo, são os perfumes. Agora há um projeto de lei que deve ser aprovado até o fim do ano, em que o ICMS cai nos perfumes para 18%, mantendo-se em 25% para telecomunicações. Em outras palavras, usar energia elétrica e o serviço de telecomunicações são serviços de luxo que num país como o nosso tem que ser tributado para que se puna aqueles que pretendam ter progresso. Num país que deu inclusive aos índios a possibilidade de terem 10% do território nacional com o artigo 232, para preservar a civilização índia como um museu, como seus próprios valores. E para mostrar que não há um interesse no desenvolvimento nacional, nós temos que tributar um setor essencial e moderno que é a alavanca para o desenvolvimento como a telecomunicações muito acima dos perfumes, porque os perfumes já se usavam no tempo da descoberta, quando chegaram aqui os primeiros portugueses, e nós temos que conservar esse produto essencialíssimo que é o perfume, e temos que punir um setor tão desnecessário como é o setor de telecomunicações. É evidente que esse tipo de raciocínio, na minha opinião, não foi o que o constituinte pretendeu. E eu gostaria que os senhores acompanhassem o meu raciocínio para mostrar que não é uma faculdade sem atividade. Existe no direito, e os colegas que aqui estão conhecem perfeitamente tudo o que se discutiu nas últimas dezenas de anos sobre a chamada teoria do poder dever. O que é a teoria do poder dever dentro do direito? É aquele poder que se transforma numa obrigatoriedade. Maria Helena Diniz, uma das grandes juristas do país, dedica páginas à teoria do poder dever. A teoria do poder dever não é só estudada no Brasil, é estudada no mundo inteiro. E hoje, a doutrina mundial de direito entende que certos princípios fundamentais, mesmo que colocados no direito como uma faculdade, se transformam para o poder legislador numa obrigação. Daí a expressão teoria do poder dever. É um poder que não é só poder, mas é uma obrigação. É um dever. E sendo um dever, não pode o Estado se negar a cumpri-lo. Ora, eu estou convencido que quando se colocou na Constituição que seria uma faculdade o princípio da essencialidade, o princípio da seletividade para o ICIS, o que se pretendeu, porque eram os dois impostos de valor agregado, aplicar ao ICMS a mesma teoria do poder dever, tão estudada dentro da doutrina jurídica, tornando obrigatório. Até porque é um imposto que incide em toda a extensão como valor agregado. E incidindo em toda a extensão da circulação produtiva até o usuário final, o que nem sempre acontece com o IPI, é evidente que seria um tributo que não poderia dar ao Estado o direito de dizer, o que no país não é essencial, nós tributaremos pouco. E o que é essencial, nós tributaremos muito, porque o governo está aqui, não para agradar a sociedade, mas para transformar a sociedade em escravos da gleba. Parece-me que esta tese é tese que tem que ser levada agora ao poder constituinte e derivado, aos senhores deputados e senadores, no momento em que se irá rediscutir a reforma tributária. E é evidente que o setor de telecomunicações é um setor que não pode ficar à deriva, com uma tributação que, comparada com a dos outros países, demonstra efetivamente que o Brasil não tem sensibilidade para o desenvolvimento, para os desafios do novo milênio. E já entro na terceira parte da minha exposição, que gostaria de trazer para a reflexão dos senhores, porque eu entendo que neste Congresso, os senhores poderão trazer e levar elementos de bastante densidade para os congressistas que retomarão a discussão da reforma tributária no ano que vem. almoçava com o deputado Michel Temer na quinta-feira passada para discutir a reforma tributária e analisando a importância de ele retomar, já que encerra o seu mandato como presidente em fevereiro, aí como um parlamentar liderando uma corrente à reforma tributária, levando inclusive um projeto que nós preparamos no Conselho que eu presido na Federação do Comércio, já discutido com o ministro Valveias e outras autoridades da Confederação Nacional do Comércio, de que se não for possível adotar uma reforma tributária em nível constitucional pela dificuldades que o próprio governo federal tem colocado, já que não pretende perder receita no momento em que não conseguindo reduzir despesas, considera que aumentar receitas é a forma de manter pelo menos os superávites primários, dizia o deputado Michel Temer da necessidade de fazer uma reforma infraconstitucional. A reforma infraconstitucional é mais fácil, a necessidade é apenas de maioria absoluta, ela pode se fazer desde que se respeite os princípios da Constituição e há determinados princípios que eu não preciso de reforma constitucional. Por exemplo, não foi a lei complementar, e aí precisaria apenas de maioria absoluta e não de três sextos do Congresso, que definiu que os produtos são elaborados apesar da questão de dizer que poderiam ser tributados, deixariam de ser tributados. O que impede a não cumulatividade para exportar produtos brasileiros? Porque o Brasil é o único país do mundo que tem, por intenção dos governos, a obrigação de exportar produtos e tributos, perdendo uma total competitividade e não conseguindo reduzir os déficits na balança comercial, quando todos os outros países só exportam produtos e não exportam tributos? Por que não fazermos uma reforma constitucional em nível infraconstitucional por legislação ordinária ou mesmo por legislação complementar, definindo alguns princípios? E dois pontos, um deles eu não conversei, mas poderia sair aqui dos senhores, que seria efetivamente em legislação infraconstitucional, já que alíquotas devem ser definidas pela Constituição por resolução do Senado e eles podem definir alíquotas independente da vontade dos Estados, e os Estados têm liberdade desde que efetivamente isto não afete determinados princípios. na interpretação do que está na Constituição e diz o artigo 146 da Constituição que as normas gerais de direito tributário cabe à União fazer e não a Estados e municípios que este princípio da seletividade a que eu fiz menção onde é escrito uma faculdade aplica-se a teoria do poder dever. E mais do que isso, que o inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 156, 155, faz menção a que resolução do Senado defina crie-se alíquota que não seja uma alíquota tão deletéria como os Estados têm aplicado sobre comunicações. alguns Estados chegando ao luxo de 37%, o que representa 37% sobre 37%, o que evidentemente o impulso, o ICMS incide sobre si mesmo. Então, a sugestão que eu queria trazer aos senhores ao estar encerrando essa palestra e que não pensássemos tanto numa reforma constitucional que, a meu ver, está inviabilizada até o fim do governo Fernandelli. O PEC 175, o projeto de emenda constitucional que aí está desde 1995, não sairá. Tenho tido reunões constantes com o deputado Rigoro, com o deputado Moussa Demes, tenho feito nas audiências públicas na Câmara dos Deputados, fiz quatro audiências públicas convocadas pelos senhores deputados para falar sobre a reforma constitucional no curso desses cinco anos, desses seis anos, e estou absolutamente convencido que não há a menor chance da reforma constitucional. O deputado Moussa Demes lutou bravamente, foi obrigado a fazer sessões contra e concessões contra a sua vontade pessoal para ver se viabilizavam. O mesmo com o eminente deputado Germano Rigoro. Mas há, de um lado, os estados que estão pressionando, os municípios também, e a União que não quer perder receita. Então, nós deveríamos partir do princípio que não há a menor possibilidade de reforma constitucional, principalmente nos últimos dois anos de governo. em nível constitucional. Mas nada impede uma reforma com legislação ordinária, em que o quórum é menor, em que podem ir até a cor, os acordos de liderança podem prevalecer. Não falo em medida provisória, que também seria possível, mas, por lei, o mesmo por lei complementar em nível de princípios gerais, que se adotar dois princípios. O primeiro deles, que é necessário a aplicação do princípio da seletividade sobre aquilo que é essencial para o desenvolvimento. E esta explicitação do poder dever, eu não preciso de constituição. pode-se fazer, ou por lei complementar, ou mesmo por resolução do Senado. E, por outro lado, deixar de tributar as exportações. Por fim, criar a anunculatividade por lei ordinária para efeitos dos nossos produtos exportados não levarem uma carga, e nem criarmos um protecionismo às aversas. Porque o produto estrangeiro, quando entra no Brasil, paga uma vez COFIS, uma vez PIS, uma vez CPF. O produto fabricado no Brasil, paga N vezes PIS, N vezes COFIS, N vezes CPF. Por que não tirar a cumulatividade das contribuições e aplicar o princípio da seletividade em relação a funções, a atividades, a serviços que são essenciais para a nacionalidade? E eu estou convencido que tudo vai depender do Congresso, e isso me dizia o deputado Michel Temer desse almoço da semana passada, vai depender da possibilidade de os meios de comunicação aceitarem. No momento em que houver um clamor da sociedade, todos defendendo, não, uma expressão genérica, difícil, isto é, a reforma tributária, que todo mundo diz que é necessária e ninguém sabe o que é, mas defender dois pontos específicos. De um lado, a não exportação de tributos, de outro lado, o respeito ao princípio da essencialidade, com um projeto concreto para uma tributação menor, mostrando que isto seria uma alavanca extraordinária, e quanto menor a tributação, no tempo, representaria um aumento de arrecadação, porque está provado que a tributação excessiva, além de gerar corrupção, sonegação, impera o desenvolvimento, eu estou convencido que no momento em que os meios de comunicação se tornarem sensibilizados por uma grande campanha nacional da aplicação dos dois princípios, não haverá deputado em ano eleitoral que não encampe aquilo que a sociedade deseja, que os deputados são uma caixa de ressonância daquilo que eles veem na sociedade. E na minha opinião, isto não foi para frente até agora, porque nós escolhemos o caminho errado, discutir reforma constitucional no projeto do governo, mas não escolhemos o caminho certo, que é a sociedade pressionando os parlamentares que precisam da sociedade para a reeleição, aquilo que a sociedade efetivamente quer. Então eu concluo essa rápida exposição sugerindo que neste Congresso os senhores partissem para a teoria do princípio da seletividade como um poder dever e apresentassem um projeto concreto ao Congresso Nacional que poderia ser de lei complementar se entenderem que seria de normas gerais ou de resolução, fazendo uma ampla campanha com sensibilização dos meios de comunicação, porque no momento em que eles encamparem esta luta, dificilmente, mesmo com pressões de governo, deixarão os senhores parlamentares de aprovar. E eu estou convencido que o desenvolvimento nacional só se fará com uma carga tributária justa. Era o que eu tinha a dizer. Obrigado.